Voltamos para o bloco final do nosso programa, nossa conversa é com a consultora de empresas Eline Kulok sobre os choques de gerações em ambientes corporativos. Bom, Eline, o escritor canadense Don Tapscott, entusiasta da internet e já disse que está preocupado porque a geração mais bem preparada que já tivemos, nas palavras dele, está sem possibilidade de emprego nos chamados, considerados países ricos, países da Europa e os próprios Estados Unidos. E as consequências disso são imprevisíveis. A preocupação dele procede, o que pode acontecer afinal? Certamente, essa geração Y, por isso que eu digo que a gente tem que olhar para a cultura brasileira, essa geração Y no Brasil, na Índia, na China, ela vai ter um comportamento. E na Europa, onde os países estão em crise ou nos Estados Unidos, ela vai ter outro comportamento. Essa geração vai ser mais infantilizada na Europa e nos Estados Unidos, vão permanecer mais tempo na casa dos seus pais, vão ter mais dificuldades em procurar um novo trabalho, porque a gente sabe que em alguns países, metade dessa população de jovens, essa população nativa está sem emprego. Que é muito diferente da situação do Brasil. O Brasil é um país muito jovem, onde segundo, de acordo com o próprio Don Tapscott, 47% da população tem abaixo de 25 anos. Então, esse país é um país jovem. Está na moda ser jovem. Mulher aqui não tem cabelo branco. Mulher não pode ter cabelo branco porque não pode sair dessa cultura jovem. A gente se veste como os nossos jovens. A gente ainda pergunta para eles, estou bem? Os filhos é que dizem para a gente se a gente está bem ou se a gente está careta, não está adequado. Quer dizer, essa geração tem um poder aqui no Brasil muito grande e lá fora isso vai se reverter. Essa geração não vai ter esse empowerment, esse poder de fazer mudanças e certamente isso vai trazer consequências no comportamento. Bom, algumas pesquisas apontam que a nova geração não tem, digamos, paciência para ler textos mais longos e aí acaba se alimentando de fragmentos, de ideias arranjadas meio que aleatoriamente. Eu pergunto, isso é verdade? E como alguém como tais características pode desenvolver capacidade crítica, analítica necessária, por exemplo, à condução de um negócio? Você fez uma pergunta muito boa e eu digo isso quando eu não tenho a resposta. Eu acho que essa geração lê menos do que as gerações anteriores, embora leia mais na internet, mas lê fragmentos. Eu digo que até o nosso vocabulário, de alguma maneira, ele vai mudar porque o Twitter tem 140 caracteres, o pessoal se comunica pelo Twitter, as frases são mais curtas. Talvez a gente tenha que escrever com frases mais curtas e não com orações coordenadas, como a gente fazia no passado, certamente a nossa linguagem vai mudar e esse jovem talvez tenha uma capacidade analítica menos profunda. Ele tem. A capacidade crítica ele sempre tem. Ele é um crítico feroz de tudo que a gente fala, mas a capacidade de análise, ele talvez seja mais impulsivo e não considere todas as variáveis intervenientes em um processo. Então eu diria que uma das recomendações, se a gente quer treinar bem essa geração, é fazer com que ela aprenda a pensar um pouco antes de falar, a que ela reflita um pouco mais sobre se ela está considerando todas as variáveis no processo dela. Bom, vamos de Dom Tapscott novamente. Ele alerta que nós, ao darmos uma super exposição ao que antes fizeram a privacidade, nós criamos uma espécie de eu virtual, que nem nós às vezes conhecemos, mas as empresas de cartão de crédito, o Facebook, o Google, podem conhecer muitíssimo bem e usar até, digamos, eventualmente para nos manipular. Bom, do ponto de vista do recrutamento de recursos humanos, não é temerário contratar alguém que seja assim potencialmente manipulável por terceiros? Não, eu diria que essa é a realidade que a gente passa a viver. Não há como a gente negar a realidade. Isso é um dado da nossa cultura. Essa cultura já está incorporada. Eu diria só que, embora a gente saiba que a gente tem várias personalidades dentro da gente, então a gente pode querer dentro do YouTube ser uma coisa, no Facebook ser outra, não importa, em cada mídia social, a gente tem que ter um certo cuidado, porque no final isso tudo se junta dentro de uma pessoa só e na hora em que ela vai para uma entrevista ou que ela está numa reunião com pares superiores, clientes, não importa, o que ela postou pode ser levado contra ela. Então, esse jovem tem que tomar muito cuidado com essa exposição que ele tem para não colocar eu odeio meu chefe, eu não gosto da segunda-feira, eu não quero trabalhar. Quer dizer, ele precisa cuidar um pouco da sua imagem, porque ao mesmo tempo ele está cuidando da imagem corporativa. E acho que hoje o jovem não lida bem com essa questão. Ele quer postar o que há na sua vida pessoal e a empresa não tem nada a ver com isso. E eu acredito ainda que essas coisas se misturam. A gente se mistura na pessoa privada e na pessoa pública. Os jovens dessa geração, eles estão felizes nesse nosso mundo que está aí? Eu diria que o jovem é mais angustiado do que outras gerações. Todas as gerações passam por questões de angústia. Esse jovem, como ele tem uma resistência menor à frustração, como ele vê um mundo muito plano e ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, essa impaciência que a gente diz que os jovens têm, eles querem... Eu tenho uma história de um sobrinho, Guilherme, eu o sigo no Twitter e o Guilherme uma vez brincaram com ele, né? E eu falei, eu escrevi para o Gui, falei Gui, zoaram contigo. E o Gui me respondeu Tia, isso foi há seis horas atrás. Quer dizer, o tempo para eles é de uma velocidade muito... Seis horas é um século que já se passou. Esse jovem tem uma angústia de viver. Ele toma mais... Ele vai tomar, provavelmente, na vida dele, mais remédios para ansiedades e, provavelmente, antidepressivos. Se bem que esses remédios entraram na moda, isso não é só alguma coisa que está acontecendo com os jovens, né? Está acontecendo na sociedade de uma maneira geral. Então, eu não sei se eles vão ser felizes. Eles, certamente, vão ser mais angustiados. E o importante, eu diria, é que eles possam expressar essas angústias, porque é falando sobre elas que a gente consegue digeri-las, que a gente consegue lidar com elas. Muito bem, consultora Eline, nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria de deixar você à vontade para fazer o arremate à sua conclusão. Eu diria que é importante a gente conhecer as diferenças para a gente poder lidar com elas. Eu gosto muito de citar o filme do Spielberg, onde você tem o menino e o ET e eles foram capazes de se entender sendo muito diferentes. Portanto, eu acho que esse entendimento, essa compreensão, essa ajuda é possível em todas as gerações, como foi possível no menino e no ET sendo tão diferentes. É uma questão da gente querer e estar aberto para o novo. Está certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a palestrante e consultora de empresas, Eline Kulok, sobre como as equipes de trabalho podem se preparar para o choque de gerações em ambientes corporativos. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT Underline SC. E se preferir, envia uma sugestão de entrevista para as com arroba trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto